Há alguns anos atrás eu compus uma música, eu gravei essa canção no ano de 2007, foi uma canção muito especial para mim, foi fruto de uma oração, eu estava acabado por dentro, uma série de frustrações, uma série de indagações, e aí no meio dessas indagações eu percebi que ou eu ficava em crise, mergulhava na crise, ou eu me rendia em adoração, eu acredito que a adoração muda o cenário, a adoração muda a perspectiva pela qual nós vemos a vida, e para mim a grata surpresa, o Felipe disse que a banda Big Bad, eles fizeram um arranjo dessa canção, fazia muitos anos que eu não cantava, até pedi uma cola ali no nosso retorno, e a gente quer cantar, talvez alguns conheçam, se você não conhece, toma vergonha na sua cara com o meu CD, o CD, o título desse CD, se eu não me engano é Ao Deus Vivo, é a faixa 3 e também, se eu não me engano tem no nosso DVD, enfim, vamos cantar, vamos ver o que vai dar, vocês podem ficar de pé para a gente cantar junto, pode tá? Amém. Amém. Contar a Ti as minhas frustrações Me arrepender, Senhor, das minhas transgressões Me sinto bem ao Teu lado É bom sentir Teu abraço, Senhor Eu quero mais do Teu amor Me sinto bem ao Teu lado É bom sentir Teu abraço, Senhor Eu quero mais e mais de Ti Quero Te louvar Em espírito, em verdade, Te adorar Minha sinceridade me prostrar Aos Teus pés eu quero estar Eu quero estar Senhor Como é bom estar em Tua presença, ó Deus Como é bom desabafar Contar a Ti as minhas Me arrepender, Senhor Me sinto bem Eu quero mais do Teu amor Me sinto bem Somente se os adoradores verdadeiros chegaram aqui Pega a Tua voz, Tuas mãos, solta e canta Quero Te louvar Em espírito, em verdade, te adorar Com minha sinceridade Com minha sinceridade me prostrar Aos Teus pés, ó Deus Aos Teus pés eu quero estar Aos Teus pés eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Senhor Fala-me, Senhor Preciso ouvir Tua voz Estar sensível sempre ao Teu chamar Cria em mim, ó Deus Um novo coração Pois digno és da minha adoração Quero Te louvar Em espírito, em verdade, te adorar Com minha sinceridade Com minha sinceridade me prostrar Com minha sinceridade me prostrar Aos Teus pés eu quero estar Eu quero estar Quero Te louvar Em espírito, em verdade, te adorar Com minha sinceridade me prostrar Com minha sinceridade me prostrar Com minha sinceridade me prostrar Aos Teus pés eu quero estar Eu quero estar Senhor Aos Teus pés eu quero estar Aos Teus pés eu quero estar Glória a Deus Glória a Deus Que Ele nos encontre essa manhã Como verdadeiros adoradores Você trouxe Aos Teus pés eu quero estar Aos Teus pés eu quero estar Aos Teus pés eu quero estar